Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios, protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges à cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao Teu nome e os homens íntegros viverão na Tua presença. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.